Para quem é fã de sedã, tem uma novidade aqui no mercado brasileiro. Novo HB20S. Ele é o terceiro membro da família totalmente renovada que conta com o HB20 hatch. Se você ainda não viu o vídeo, clica aí no card que está aparecendo na tela para você. Temos também o aventureiro HB20X. Clica no card que está aparecendo agora para poder ver o vídeo do HB20X. E se você quer saber de sedã, fica aqui no vídeo que a gente vai falar do HB20S. Nova geração do sedã compacto da Hyundai, desenvolvido exclusivamente para o Brasil. E para quem não sabe, não sabe essa curiosidade, HB20, o nome HB vem de Hyundai Brasil. Sim, é simplesmente isso, Hyundai Brasil. E o HB20 é a categoria que ele faz parte porque ele é derivado do Hyundai E20 europeu. Então o S vem de sedã, é um pouco mais óbvio de tudo isso. Vou mostrar para vocês todos os detalhes do novo HB20S. Falar de preço, falar de versões e motorização também. Vamos começar falando sobre o tamanho do modelo. Ele tem 4,26 m de comprimento, 1,47 m de altura, 1,72 m de largura e o entre-eixos tem 2,53 m. O entre-eixos não mudou em relação ao hatch, é o mesmo. Não é que nem Polo e Virtus, que o Virtus tem entre-eixos alongado. Ou o Polo que, ou também o Cronos, ele mantém o entre-eixos em relação ao Argo. E outros sedãs também nessa categoria tem o entre-eixos alongado. E o HB20S não teve, não passou por esse processo. Vou mostrar aqui para vocês todos os detalhes que mudou. O farol com projetor, bem bonito. E o LED diurno, aqui só nas versões topo de linha Diamond. E aqui na grade frontal temos essa borda cromada e os filetes horizontais que marcam a versão turbo. Nas outras versões ele também teve filetes verticais. E o farol de neblina aqui do lado. Vou dizer para vocês, se olhar aqui de maneira geral esse para-choque, principalmente esse detalhe do farol de neblina, não lembra um pouco os carros da Ford? Se você achou que lembra um pouco, coloca a hashtag Ford HB20, só coloca a hashtag O João Viajou na Maionese. Porque esse detalhe me lembrou muito o Fiesta. Vamos olhar aqui o restante do HB20 novo. Tem a roda de liga leve de 15 polegadas, de série na versão Diamond. Outras versões trazem calota de 14 polegadas. Ou roda de liga leve de 15, tem calota de 15 polegadas também. Um dos destaques dessa nova geração é que a Hyundai desenhou ele ao mesmo tempo que o hatch. Então deu esse perfil de sedã cupê. Olha como a traseira ficou com uma queda bastante suave e que lembrou elantra. Essa porta espichada aqui e esse detalhe com meia, com cromado, também ajudaram a dar uma sensação de sofisticação no novo HB20S. Aqui temos um aplique de plástico preto. Não dá pra ver muito bem o contraste, mas aqui é um plástico preto pra ampliar a área do vidro e ficar parecendo que ele é realmente um sedã cupê. E com uma traseira meio mais curtinha. Um dos diferenciais agora é essa lanterna espichada. Então ela vem aqui cobrindo toda a área e o HB20 embaixo. O resultado lembra bastante o elantra. Com isso, a reta teve que migrar aqui pro para-choque. Ela ficou aqui nessa área do lado esquerdo, porque do lado direito não tem nada. E aqui é plástico preto, dos detalhes legais do novo HB20. Vou abrir o porta-malas pra vocês, pra gente poder discutir sobre o tamanho, já dando um spoiler do interior. Vamos lá ver o tamanho do porta-malas do HB20S, que é o sedã. Aqui são 475 litros, cresceu em relação à geração anterior. Ficou um pouquinho maior, mas ele mantém o mesmo acabamento, a dobradiça estilo pescoço de ganso. E aqui o estepe na parte de baixo. Vamos falar de motorização antes de voltar lá pro interior? Esse carro traz três opções de motor. 1.03 cilindros aspirado, de 80 cavalos e 10,2 kg de torque, aliado a um câmbio manual de 5 marchas. Temos os intermediários. 1.6 de 130 cavalos e 16,5 kg de torque, com câmbio manual de 6 marchas ou automático de 6. E o novo 1.0 turbo, três cilindros, de 120 cavalos e 17,5 kg de torque, das versões topo de linha. Esse motor vem apenas com câmbio automático de 6 marchas. A Hyundai diz que nessa faixa de preço, nesse mercado, acima de R$ 60 mil, as pessoas preferem um carro com câmbio automático, por isso não oferecerão câmbio manual no HB20 Turbo, que vai ser vendido agora como versão topo de linha. Principalmente com foco na Diamond, que é essa aqui que vocês estão vendo. Agora vamos ao interior do novo HB20. Vou mostrar aqui todos os detalhes. E começa pela cor. Enquanto os outros HB20s têm uma temática de interior mais escura, o hatch é marrom e o X é preto, no S a gente tem essa temática cinza clara, um pouco diferente. Então, vamos entrar aqui, puxar o banco para trás, que eu sou grande. Aí, coube. Aqui dá para ver melhor como ficou o interior do novo HB20. Todos os detalhes aqui em cinza claro, essa nova tonalidade que a Hyundai está usando no sedã. E ela traz também esse tipo de banco de couro com cinza bem claro. A gente já viu em conceitos da Hyundai essa ideia. Eles trouxeram agora para o novo HB20s. E aqui temos o novo volante, também revestido em couro na versão Diamond, com detalhes em preto piano. E aqui também preto piano, assim como ali na saída de ar. No HB20 hatch, temos aqui o plástico marrom, com detalhe em azul. E no X, o plástico preto, com detalhe em vermelho na saída de ar. Central multimídia nova, ela é de 8 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay. Eles estão aqui, mas não tem nenhum celular plugado, então não dá para ver. Aqui, o ar-condicionado, a saída de ar, a saída de ar está aqui, né? A pessoa está viajando. Aqui, vamos falar do ar-condicionado. Ele é digital, mas ele não é digital automático. Então, para controlar a temperatura, tem que girar aqui. Ele vai aumentar, a temperatura não, a ventilação vai aumentar aqui, e a temperatura você controla por aqui. E não dá para ver a graduação, quantos graus está, nem ajustar a velocidade no automático, como nos ar-condicionados, que a gente está acostumado digital. Aqui embaixo temos uma gavetinha, com a chave presencial. E aqui a entrada USB padrão, para conectar com a central multimídia, ou a entrada USB de carregamento rápido, que também fica ali. O painel de instrumentos, ele pode ser, como esse aqui nas versões topo de linha, parcialmente digital, que parece bastante o do Onix antigo, não vou negar não, com o instrumento digital do velocímetro aqui, e o contagiros analógico do lado esquerdo. As versões mais baratas, trazem o cluster tradicional, com o contagiros, e o velocímetro ali, analógico do outro lado. E aqui está um detalhe, muito, muito, muito legal, desse carro, que está disponível, apenas na versão topo de linha, é o sistema Start-Stop, ele está disponível, esse especificamente, está disponível em versões mais baratas, assim como o controle de tração e estabilidade, está aqui. Mas esses dois botões, você só vai ter, na versão topo de linha, do HB20S, que custa 81.290, tem versões mais baratas, ele começa em 55.390. Mas esse botão aqui, é o Lane Keep Assist, é o sistema de manutenção em faixa, então ele vai permitir que você, permaneça numa faixa, sem bater o carro, sem desviar para um lado ou para o outro, à toa. E aqui, a frenagem é autônoma de emergência, até 50 km por hora, o HB20S é capaz de parar completamente, e evitar uma colisão. Vou mostrar aqui para vocês, um detalhe legal da porta, é que ela é revestida de couro, nessa parte de baixo. E aqui em cima, temos os detalhezinhos do Twitter, da caixa de som, que tem estilo colmeia. Mas é tudo plástico duro. Agora aqui, no banco traseiro, vou mostrar o espaço, ele tem quatro airbags de série, mas só nas versões mais caras, nas versões mais baratas, quanto com o tradicional, dois airbags. E é isso. Enquanto o Chevrolet Onix, já trouxe, seis airbags de série, em todas as versões. Isso aqui é uma visão mais ampla, do painel do novo HB20S, dá para ver melhor a cor cinza. E aqui descendo para o posto do motorista, assim vocês têm uma visão privilegiada, de como é dirigir o HB20S. Aqui atrás o espaço continua o mesmo, o joelho no limite, principalmente porque não mudou entre eixos, então o espaço interno, não vai ser tão farto, quanto nos concorrentes. Mas dá para ver, aqui sim, estou de três pontos para todo mundo, encosto de cabeça, também para todo mundo. É isso aí pessoal, curtindo o novo Hyundai HB20S, nova geração do sedã compacto da Hyundai aqui no Brasil. Então deixa seu like, escreve lá nos comentários, o que você achou sobre um modelo novo. Se inscreve no canal, é muito importante para a gente. E o like também é muito, muito importante, para a gente saber que está fazendo vídeos bons aqui para vocês aqui no canal. Se inscreva também lá no nosso perfil do Instagram, e segue a gente também no Facebook. Até a próxima. Tchau.